Saudações Esportivas, sejam bem-vindos a mais um programa Ficato Esporte para esta semana. No final de semana passada, nós conversamos com o Rodrigo Góes, jogador do Real Madrid. Você pode ver o programa aqui no nosso canal, eu só vou escolher os vídeos que cá estão. Para o programa de hoje, nós vamos trazer também muitas novidades, com certeza que vão gostar. Vamos falar de patins, este que marcou o final de semana passada. Sim, porque os nossos jovens moçambicanos, que gostam de patins, patinavam por refuma Maputo. Ou seja, do cabo ligado a Maputo. Nós vamos mostrar as imagens exclusivas aqui na Ficato TV, para que possam se instalar para todas as novidades. Agora, em relação aos jovens, a patinagem em si, está a criar um pouco de polêmica, não é? Porque tem pessoas que dizem que a patinagem não foi propriamente de refuma Maputo. Pode ser de refuma, mas aqui no meio, aqui, não sabem bem se patinaram ou não. Porque dizem que a estrada entre Caia e Chope tem muitos buracos. Como é possível patinar? Aliás, eu quis fazer uma piada no sentido de... Aqueles podem patinar até no rio Zambes, mas depois daí vão tirar patins, pôr no carro, até chegar a descer. E com o processo de subir no outro carro até Pambara, porque a estrada não está em condições para se patinar. Mas pronto, diz se patinaram e derrovou o Maputo. Acha que os jovens patinaram mesmo e derrovou o Maputo? Ou acha que fizeram uma patinagem não completa neste caso? Nós vamos nos mostrar as imagens. Também vamos nos mostrar as imagens do administrador de Marraquene, o Chef Cidade, que também patinou com os jovens patinadores assim que chegaram nas bandas de Marraquene. Ele usou patins e começaram a pronunciar. Há diversas imagens daqui a pouco. Não só se nós vamos falar também do Colocop, o jogador internacional, francês, mais africano, e vamos dizer que é francês naturalizado, porque ele sabe das suas origens. Onde ficam os seus ancestrais? Ele apareceu e fez visita a Guiné-Conakry juntamente com a sua mãe. Foi recebido como se fosse de facto um rei. No programa passado nós mostramos-lhe essas imagens, vocês podem ver, mas para hoje nós vamos falar um pouco do discurso dele, um discurso muito emotivo, que é uma coisa incrível. E mais para o final do programa nós vamos mostrar imagens do Colocop vai jogar na Guiné-Conakry. Uma coisa impressionante. O público vibrou, o público não se contém. O Colocop vai jogar nos estádios da Guiné-Conakry. Isso você vai acompanhar exclusivo aqui na FreeCAD TV. Então tem motivos mágicos suficientes para estar conosco. Aliás, nós vamos começar mesmo com este assunto que vamos já falar, que o Ranildo mandava, que organizou um jogo social, não é? Onde ele e seu amigo Gil, também um jogador internacional moçambicano, que está ajudado fora do país. Organizaram um jogo na cidade da Beira para ajudar as crianças de favorecida. Foi um projeto que ele chamar de Fute Vida. Não é que quem tivesse um quinto de arroz podia entrar, quem tivesse qualquer material poderia entrar. A diferença com o Colocop vai é que o Colocop vai não fez nenhum jogo social para ele tal. E o Colocop vai prometeu, qualquer ajuda me peçam, eu vou ajudar, porque tenho valor e vou dar. O nosso moçambicano, o Ranildo mandava, preferiu não tirar do bolso, mas ver quem tem um quinto de arroz traz. É uma forma que ele achou de poder ajudar. Você acha que é correto ou não também? Você pode comentar aqui. É uma questão de... Só vamos ver um bocado essa imagem de Ranildo Mandava a dar os toques de bola, a apoiar as pessoas para participarem do Fute Vida. Atenção às imagens naquela produção, por favor. Ranildo Mandava e Gildo, dois jogadores internacionais moçambicanos, juntaram-se e criaram Fute Vida, uma fundação para jovens ligados ao futebol. Neste pretérito final de semana, realizaram um jogo amigável com vista a apoiar meninos necessitados. Um jogo com o pendor social teve como participação amigos de Gildo, em particular, também como amigos de Ranildo Mandava. Tudo era para o bem da criançada. Ranildo Mandava recordar que está de férias em Moçambique para passar um período de repouso do campeonato espanhol. Ranildo Mandava destacou-se na La Liga. Como viram as imagens na tela, esta é uma iniciativa interessantíssima do nosso internacional moçambicano, o rei Nildo Mandava. Convidamos outros jogadores, também não precisa ser internacional para fazer isso, nem podem seguir o mesmo exemplo neste caso. Para não nos alongarmos o mundo, vamos chamar os jovens patinadores que chegaram à cidade de Maputo foram recebidos com o administrador de... Não, este é aqui, já devemos deixar para o final. Foram recebidos com... Como é que se... Já foi separado do centro de esportes do Gildo Mandava. Atenção, produção, a imagem na tela. Música Maragueri no Viga. Fala... Está na moda! Está na moda, Maragueri. Diretor, o que deixe. Não é que é o único distrito em que uma legisladora Muito bem, viram as imagens, afinal de contas, não é apenas sendo administradores ficaram só no gabinete, ou mostrou que sabe praticar o desporto, e está aí a motivar os rapazes nesse caso, para poderem continuar a praticar o desporto, que é o patins nesse caso. Saímos de patins, vamos agora falar do jogador internacional, francês, o Paul Poppa, que visitou o Guiné-Conakry, que teve uma grande recepção, vamos primeiro ouvir o discurso, depois vamos chamar outro vídeo onde ele entra em campo para jogar, vocês vão se surpreender com a vibração do pessoal em campo. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal, partilhar o contato com amigos e familiares para achar a parte das novidades. Este canal te informa semana a semana, então não fique longe disso. Produção, a imagem de Paul Poppa na tela. Tenho a agradecer a todos pelo amor que eu recebi hoje, o que eu recebi foi verdadeiramente extraordinário. Cairam-me lágrimas, fazem 11 anos que eu não venho cá. Eu nasci na França, mas o amor que eu tenho por esse país, eu não sei como explicar. Isso vem da minha mãe, que hoje está aqui. Por favor, aplausos. A meu pai que faleceu, paz da sua alma, que me calculou o que me deu esse valor, o amor por esse país, que tive desde a minha nascença. Para mim, vir aqui é uma forma de mostrar a bela imagem da África e, em particular, a Guiné-Conakry. Por isso, quando estou no campo a jogar, marco um golo pela África, pela minha mãe, sobretudo sobre a Guiné. Para ajudar a Guiné, os jovens, seja no contexto do desporto ou fora do desporto. Muito bem, já viram as imagens, o homem a discursar, o discursou extremamente emotivo e mexeu com o monte. Ele sente a África, sente a Guiné-Conakry e compreende e conhece um bocado mais dessa realidade. Para terminar o nosso programa, vamos chamar aquela imagem que já prometemos desde o início e depois o povo entra no campo. Presta atenção, você vai se surpreender com a vibração do público. É impressionado como o africano gosta de seu filho quando volta a casa. Produção, a imagem na tela. A água que se surpreender com a vibração do público. A energia, a imagem na tela. Bom, já viram a imagem, é exatamente isso que vamos a prometer, o consérgeno é uma coisa muito linda, vale a pena voltar a África e ser recebido desta maneira. Nós já vamos terminar o nosso programa, nós já nos convidamos, subscreva-se no canal, compartilhe, siga, peça o sininho para estar a par de todas e mais todas as novidades. Nós prometemos voltar na próxima edição com mais informação esportiva, até lá, fique bem.